Quando um homem está sozinho no seu monte Quando um homem está sozinho no seu monte Quanto a vida te obrigou A deixar o meu contigo ir embora O meu coração gostou Toda a gente, vamo lá! Já não é um passarinho Já não é muita amoreira Já não vejo o meu destino 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 Tudo está dentro de mim Não me consegue ignorar Que o meu contigo é assim Uma caimota voava, voava Hada de fé e coração voava O meu amor 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 Viva! Viva! Viva!